Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Final Fantasy 7 para o episódio de número 42 E bem, hey Seed, quando estiver pronto, estamos indo para o reator Corel, vamos cara líder, vamos apressar Seed Oh, o Yuffie está ali Eu sei que você está morrendo para falar comigo, para falar com uma gatinha como eu, mas me deixe sozinha, esse barco faz... Ok Salve pra sonhos Let's go boys É que sei que eu falo Seed, obrigado pelo trabalho bem feito Ok, Yuffie e Vincent Ok Por favor Deixa eu dar um savezinho aqui, clã Coisa rápida Que é... Pim Tá Aqui Tá, hum Vamos então dar uma olhada nos equipamentos de Seed Tá, o Dragoon Lens Cara, isso aqui parece interessante Aqui a gente coloca o Raybon Ok Tá, vamos ver a matéria Ok, saíram as olhs da Kifa Então, olh 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 Cadê? Não tem mais nenhuma olh? Aparentemente não Ah, não tem sim Aqui Nice Tá, deixa eu dar um arrange rapidão Então tá, vamos de... Primeiro olh, vai ter que ser de cura Restore O segundo Vamos colocar Hum Esse aqui Vamos pegar aqui também o All É bom ter pelo menos alguma magia, né, velho Fogo Por fogo Aqui em cima a gente vai por O que dá pra gente por aqui? Long Range Pujata Ifrit Ramu Ué Só isso que a gente tem? Ok Nesse caso Counter-attack Cover Sands Não Crow E... Vamos colocar Um Revive Pode ser útil Ok Ahn Bem Então temos que ir para o Monte Corel, né Só bora lá Então a Yuffie acha que o C tava dando em cima dela, né Caramba Conteiramente É, devemos partir? Sim Vamos lá, então Tá, ahn Corel, né Corel era a cidade do Barrett Não era? Ahn Vamos ver Se eu lembro Era um Era um Era onde que era? Corel Era aqui Era nesse aqui, né Nesse continente aqui, Corel Não era? Era Aqui, né? E aqui, Corel? É, não é? Oh Ele não sai Uh Ah, não Droga, isso é um problema Só pode estar brincando Ah, eu tenho que vir aqui com o carro? Eu não tenho opção? Real 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 Eles não deixam Então deve ser aqui Deixa eu ver Será que é aqui? Não faz sentido, mas Vamos ver Não, aqui é o O do menino O cara que não é o Cloud O do menino o cara que não é o Cloud Bem E aí Uh Tchau, tchau, amigão Tá Ah, sério? Dá uma boa volta Não, fuck Mas não de caralho É a Corel, velho Uh, aqui tem algo Isso aqui Não, o jogo não deixa Poxa Aonde era a Corel? Não era longe daqui, né Ele dava acesso Aqui é do foguete Foguete torto Então é pra trás mesmo Tá, aqui é do Red Aqui O que é aqui? Nibelheim? Não, aqui ali Aqui Não, aqui O que era aqui? Aqui Aqui era a Corel Soldados da China Vieram dizendo Que eles estão reunindo Toda a grande matéria Eu acho que eles irão levar Irão pela trilha de carvão Para o reator Corel Ok Não, pera Não é aqui não Então Trilha de carvão North Corel Mano, bem podia ser mais rápido isso aqui, né Rapaz Bem, podia ser bem mais rápido isso aqui, né Imagina eu tenho ele pro lado errado ainda Legal Ah, Bomb Dê-me Tchau, tchau Bomb 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 Ok Tá, é aqui mesmo Bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Pera Era Que? Ah, a gente veio pelo caminho oposto daqui, né Ai, ai Tudo bem Meu Deus Eu falei com o meu clã Então é Ok Level up Para Mr. Cido Mr. Cidão Ok Só dá-lhe Yeah 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 Tá Screw you, buddy No thank you Tá, eram aqui que os soldados da China estavam da última vez, né Lá está o reator Lá estão os soldados da China Vocês de novo Vocês são Os caras vão chutar a sua bunda Mas então Perdemos os nossos Dois main party members Que legal, né Vamos ver o dano disso aí É, baixo, ok Tudo bem Vamos ver a vida dele se é alta Ok Uh, soninho Ok, não muito, aparentemente Uh, get gritado, meu irmão Get gritado Uh, Cidão Só pegando uns cigarretes Ok Não fumem Fumar da cangre Acho que estão seguros por agora Hã? Espera Ou não Zul Hum Ué Parece que eles estão partindo com a grande matéria naquele trem O que eles vão fazer? Aham O que você irá fazer, grande matéria? Devemos seguir atrás Hey, sabe quem eu sou? Eu sou o Cid Aquele que Esse é o inferno que eu sou Agora me deixe lidar com isso Aham Cidão Cidão Hey, 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 hey Zum Ok Bora Hora do minigame Meu Deus Você é muito bom para um velhote Estou impressionado que pode mexer nessa coisa Não me pergunte, eu não sei O que? Estava um sério? Não se preocupe, eu posso lidar com isso Duas alavancas Uma para a direita e uma para a esquerda Vamos ver Somente alternar as duas para cima e para baixo, não é? Julgando Da velocidade do inimigo Eu diria que estamos Irá demorar por volta de 10 minutos Fazemos o lugar Segure firme Aham Menu Muito bem Nós podemos pular Nós iremos pular Eita, luta E ainda o time em conta Que merda Aham Tá, você tem Ice Bolt 3 Deve resolver já Só um Bolt 3 já deve resolver na verdade Uh, esse também Não Ok Ok, agora foi Obrigado Ok, valeu É, deve ter uma luta por vagão Tá, agora temos dois amigões Ok Magic Fire 3 E ataca Vincent Uh Tá com B.O. Realmente Ah, ela tá mutada Meu amigo Dando baixíssimo, tá ligado Nossa senhora, velho Falhece, velho Por favor Ok Dale Todo mundo ataca Bobão Foi Porém que eu preciso curar Ok Aham Item 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 não Magia Cure Ok Ah Ah Eu esqueci de colocar o wall nela Ah, tudo bem Eu sou um Tá Seed Você vai de Slow Vincent Você vai de Hey Stall E o fim Você vai de Bolt 3 Que eu acho que esse bicho aí deve ser tanquezinho até Vou guardar o limite dele Vamos a Cure 3 Cure 2 Deve resolver Na verdade Ah Cheguei em todo mundo Isso aí Mé Ok Ok É, não deu muito dano Vamos mandar mais um Bolt 3 Não, não, não Ahm Vamos dar aqui um Fire 3 Vincent Você só ataca Não sei quanto que falta pra ele morrer Mas espero que não muito Vamos ver Poxa Quanto vida você tem, irmão? Na moral Yuffie Bolt 3 Vamos ver quanto vida essa merda tem Ah, tem 1.200 só Weak against water Tá Ah, ele vai morrer agora Então, whatever Ok Tá Vamos curar de novo Item Éter Só tem um éter Que legal Hyper Pedeiro Você não gosta do personagem Se acho ele tão legal E as cenas Às vezes são bem divertidas E o sonho dele é ir para o espaço É interessante Às vezes ele é filha da puta Mas mesmo assim Eu acho ele legal Não, eu acho ele legal Ah, no tempo do menu conta Fuck Fuck, fuck, fuck Meu Deus O tempo do menu conta Ok Vamos já de Sans Pra ver a fraqueza dele Se vai de Haste All Eu nem vi a fraqueza dele 15.000 Weak against lightning Perfeito Eu não tenho lightning Você, né? Não Então se aplica slow aqui Magic Bolt 3 Tá, ele tem 12.000 de vida Tá, ele tem 12.000 de vida Seed, você tem lightning? Não Tá, então se você pode Não sei o que você pode fazer Seed Na verdade Depende É, vamos deixar a Yuffie E o Coisa bater em só É melhor Porque a Yuffie dá bastante dano Ok Tá, aqui eu acho que só um hit básico Já deve resolver Da Yuffie Não Ô, louco Eu já dei Eu já dei mais de 12 Ele tem 17 Acho que ele tem 17.000 de vida Ok Dali Próximo Acabou, será? Aparentemente O que? Vocês? Muito bem Entrega, grande matéria Car... Uou Ok Sinto o poder de Boost Jump Yuffie Sands E Dali Dois É, morreu Ok Que legal, né? Ahm Você tem Coragem Vindo atrás de mim Eu nunca irei te perdoar Esqueça a grande matéria Nós estamos com problemas Os freios Chefe Eu sei Já Sobre de calha a boca Sentem-se Se vocês manterem isso Nós manteremos os vírus Isso Iremos Ir diretamente No Norte Corel Vamos ver Se usarmos Alavancas De maneira alternada Para acelerar Eu deveria parar Com as alavancas Tá Left Down Directional Ahm Peraí Que? Não sei se tá Dando certo Ele não tá se movendo Ele não tá se movendo Eu não consigo ver Eu não sei se tá contando Velho Eu não quero ter que fazer Isso aqui de novo Não sei se tá contando Velho Como que eu sei Ô Seed Mano E aí Clã Acho que ele tá contando Não faz sentido Velho Eu já apertei Isso aqui pra caralho Mano Não Não digitalmente E aí Ah 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 Não, literalmente Foda-se, batemos É, tipo, ok Se o jogo fizer eu fazer tudo de novo Vou procurar um guia de como fazer isso aqui Porque vai se fuder Eu tô gritando, não tem como saber se tá indo All right, vamos atar Game over Really? Really? Será que não tinha como parar? Acho que não tinha como parar Será isso? Você está bem? Algumas pessoas carregaram para aqui Para que a Xina não te encontrasse Quanto mais você irá ter É, satisfazer É, destruir até que esteja satisfeito Ué Não é ninguém corajoso Para ficar com a Xina? Stick up to Xina Ué Ok Não dava controlando Ah, nós não pudemos parar o trem Eu ficaria triste se esse lugar fosse minha cidade natal Que vista espetacular O que no mundo está acontecendo? Até Gold Saucer está fechando Então isso significa que não há tempo para brincar? Talvez Oh, bem Bem, pera E a grande matéria? Cadê? Ah, onde estava? Ah Onde estava a próxima estação de trem? Eu consegui uma pedra brilhante do selo 50 mil? Buy it Última Última What the fuck? What the fuck? Esse maluco tem última Foda-se Caralho, mano Ok Vocês estão relaxando Os Xina pegaram uma grande matéria Oh, man Nós perdemos tudo Agora nós temos que começar de novo Do 1 Não, do 0 Deus, o que nós fizemos? Bem Não adianta ficar por aí Falando sobre isso Tudo o que temos que fazer Para voltar ao normal Brr Check to you, buddy Hello Vendo aquele trem Fez voar mais empolgado Do que eu já vi ele em algum tempo Ok Bem, então a Xina pegou O de Monte Corral Então o próximo era onde mesmo? Onde que eles tinham falado? Um era no Monte Corral O outro era onde, velho? Eles já tinham pegos de Nibelheim Onde que era o outro? Mano, eu não lembro Era 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 forte Alguma coisa É esse? Pera Não, aqui é o do É o da praia, né? É, Costa del Sol Tá Ahm Não Tá Tá Então pera É o outro do Costa del Sol Que a gente tava antes de vir pro Costa del Sol Então deve ser aqui Pera Será que é aqui? Não faz sentido ser aqui Faz? Eu não sei por que ele não desce Ah, obrigado Faz sentido ser aqui? Era forte alguma coisa, né? Olá, já tem Matias Ei, tia Eles dizem que Shiren estão reunindo-os Matéria Grandes matérias do mundo todo Levando para Junon Levar para Junon Deve significar que eles querem usar Suas aeronaves Hum Uma vez que Meteor acerte Não somente o peixe Mas todo o oceano será destruído Todo mundo será destruído, amigão Lamento informar, mas Não é aqui, é o Forte Se você quiser Entrar para o elevador Tanto assim Ah, no way Ah Para parar Eu acho que era fazer Up, down, up, down Por aí vai Ó Bem Ok Ah Tá, e aí? Onde caralho eu tô? Se você quer uma arma Melhor comprá-la Tá, aqui não vai ter nada novo, não Ah Que vaso? Oh my god Ah, deixa eu ver Aquela piveta tá aqui ainda Que deu pra gente A Shiva Vamos Vamos averiguar Ó a piveta ali Quem está aí? E aí? Nós encontramos Cloud Estou tão feliz Algum dia Seria a mulher de Cloud Aquela Aquela ressuscitação Deixou a menina apaixonada Oh my god Oh my god Ok Com licença Com sorte o menino Cloud Não tá aqui Senão o FBI Ia entrar estourado Ah Tá, eu não sei É aqui, velho Eu não lembro se aqui é forte Alguma coisa, mano Que merda Tá, aqui não dá pra ir Ah Bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Me lembra para os próximos E se inscreva no canal Pra ter dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Só terminar no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui